A irmã do hospital Nossa Senhora das Graças bateu na porta e falou assim, o padre pode entrar? Daí eu pensei, né? O padre ali, né? E visita, né? Outro sacerdote. Daí quando eu vi era o padre Reginaldo, meu! Eu não acreditei no que estava acontecendo, eu comecei num choro ali e o Pietro assim, quando viu ele, o semblante dele mudou. Foi totalmente assim, e ele a partir daquele dia assim, que ele recebeu a unção dos enfermos que o padre trouxe, ele só veio, veio assim, foi assim, ele aflorou, né? Foi muito maravilhoso, né filho? Você vê o padre Reginaldo, foi uma bênção muito grande pra nós. E ele várias vezes falava no programa dele do Pietro. É, continuou em oração por ele. E a gente cada vez que ia lá, eu ia lá na igreja de Guadalupe, sabe? Eu dava um jeito de ir lá, porque agradecer é mais do que pedir, né? Como eu falei, a gente não sabe nem como pedir nada, porque tanta coisa... Tanta graça que a gente recebeu, né? A gente só tem que agradecer a Deus em primeiro lugar, mas cada pessoa que rezou pelo Pietro também. Nossa, muita gente mandava mensagem que tava em oração, de São Paulo, daqui, de tudo quanto é lugar, sabe? As pessoas que a gente conheceu nos hospitais, que eram de outras cidades, né? Até lá da Itália, uma mulher, né? Que a gente nem conhece. É, lá de São Giovanni Retorno, lá da cidade do Padre Pio, né? Ela também, acho que pela rede social, ela mandou mensagem, que ela tava rezando pelo Pietro. A gente só tem que agradecer essas pessoas, né? Porque... Foi muito, foi muita oração. Nossa, muita oração. E o milagre tá aqui. Deus escutou o nosso clamor, que nem a minha mãe fala, porque... É... E aonde a gente sempre queria casar, né? A gente sempre queria casar, casar, só que nunca dava certo. Sempre adiando. Porque sempre a doença dele voltava, né? E como é que a gente ia marcar uma data? A gente não sabia se ia estar em casa ou não, e o medo sempre tava conosco, né? É. Aí eu, quando a gente veio pra casa, eu falei assim... Agora é a hora. Eu falei, agora é a hora. Né? Então a gente... Vamos casar. Até as crianças mesmo, também nos apoiando, né? Vamos fazer o casamento. E agora a gente... Deus quiser. Tá realizando mais um sonho, mais uma etapa da nossa vida, que é o casamento. A gente vai agora receber a benção de Deus. E o Pietro passou a primeira Eucaristia também. E agora... É. É mais uma etapa da nossa vida, né? Passou a... Uma história muito linda. Que a gente tem pra contar. Primeiramente, que nunca perca a fé. Se agarre em Deus. Que é Ele... Que define... É Ele que dá a última palavra. Então... A fé em primeiro lugar. E força. Força porque a gente... Viu muita coisa. A gente teve que ser forte. Aí a gente pensava assim... Nossa, mas Ele é tão pequeno. E tão forte. E a gente é grande. E tão fraco. Às vezes Ele mesmo falava pra mim... Mãe... Não chora. Porque você é uma chorona. Ele falava, né Pi? Quantas vezes você falou? Aí eu pensava... Meu Deus... Eu não posso fraquejar. Se é Ele... Que é tão pequenininho e tá me falando isso... Então... Nunca perca uma fé. E por mais... Difícil... Que esteja a situação... Deus sempre te dá força. Deus te levanta... Como diz... Sacode a poeira... E corre atrás. E é isso. É isso que a gente... Quer deixar, né? Que tenham... Sempre fé. E a força Deus dá. É. Tem a... Quem... Quem tá nessa luta... Doença, né? E tem outros... Outros problemas também. Tem tantos outros problemas, né? A doença... Abate a mais, né? Envolve a família. Mas tem outros problemas também. É... Não ter... É... Ter esperança, né? Fé. Que é sempre... Eu... Que nem eu... Eu... Leio muito a Bíblia... Eu... Em algumas... A gente vai lendo a Bíblia... E vai entendendo... Que Deus não deixa ninguém pra trás. Então... Um... O cara falou isso pra mim. E... De uma maneira ou de outra... Ele vai querer... Ele quer sempre o melhor da gente. Então é não perder a esperança. Orar sempre. E até... O final, sabe? Não perseverar na oração. É. Essa é a palavra. Então... Então... Porque Deus vai ouvir. Com certeza. Eu acho muito triste. Porque eu nunca fiquei tão perto dele. Porque sempre estava no hospital. Daí eu tinha que ficar em casa. A minha mãe também. Daí ele... Minha mãe sempre tinha que ficar com ele, daí eu ficava muito triste que eu ia ficar longe dele e que a doença sempre voltava, eu ficava muito triste. Eu fiquei muito feliz que ele não ia mais para o hospital tanto e que daí a gente ia poder ficar aqui, brincar, sair e jogar e ia ser mais legal. E aí, o meu irmão é no hospital, que eu pedi a gente estar sentada, com a mama, eu pedi jogar com ela, brincar com a tênis. Dias difíceis me atormentam Parece que não vou ter você Ele falava, né Pi? Quantas vezes você falou? Aí eu pensava, meu Deus, eu não posso fraquejar. Se é ele que é tão pequenininho e está me falando isso, então nunca percam a fé. E por mais difícil que seja a situação, Deus sempre te dá força. Deus te levanta, como diz, sacode a poeira e corre atrás. E é isso. É isso que a gente quer deixar, né? Que tenham sempre fé E a força é Deus dar. Eu não temerei os dias maus Pois protegido por Deus estou Se Deus permitiu, só preciso esperar No tempo de Deus a vitória virá Eu não temerei os dias maus Pois protegido por Deus estou Se Deus permitiu, só preciso esperar No tempo de Deus a vitória virá Eu não temerei os dias maus Pois que a gente quer encontrar Ouση感謝 Você deve ter